Estou aqui no TheCursiteIsley, estou com o Stegossauro, 76% Encontrei aqui um filhotinho de Estiracossauro e um Triceratops aqui, rapaziada Vou tentar sobreviver aqui e tornar-me adulto aqui no TheCursiteIsley Não é uma tarefa fácil, pois todos sabem aí que tem players muito tóxicos aí, né? Mas, bora tentar jogar aqui, bora tentar... Opa! Me diverti aqui, olha só A ribanceira que eu ia cair aqui Deixei com muita calma aqui, olha Vamos acompanhar essa manadinha aqui Deixa eu descer de bote aqui, olha Para não quebrar minhas pernas, mas eu acho que aqui não quebra não O Stegossauro desceu, o Triceratops desceu Bora descer aqui, olha Bora lá Está de boa Bora descer, bora dar uma acelerada aqui Olha só O novo Dino aqui, ó Esqueci o nome dele, galera Olha só, que lindão, ó Voou Voou, foi embora Bora seguir aqui, ó Deixa eu dar uma corridinha aqui, ó Acompanhar essa galera Eu esqueci o nome dele Quem souber o nome dele, rapaziada Deixa aí nos comentários, esqueci mesmo Bora lá Bora tentar encontrar aqui Deixa eu ver se tem alguma comida Ah, não estou de boa Estou de boa aqui Bora seguir essa migração aqui Não sei onde essa galera está indo Mas quanto mais herbívoros a gente encontrar pelo caminho Melhor é para a gente, né Melhor é para a gente para espantar outros carnívoros aí Bora lá, rapaziada E se você gosta aí desse jogo aí Se você gosta aí também Do meu conteúdo Se você gosta de dinossauro, rapaziada Não esquece de deixar o like para ajudar Opa, achei que ele ia me atacar Não esquece de deixar o like aí para ajudar Ao YouTube a divulgar os meus vídeos Para que eu continue trazendo aí conteúdos De dinossauros Especialmente De Ayo, galera Estou focado aí mais no De Ayo Mas Vou trazer, ó Se vocês Opa, nossa mano Vou cair Se vocês quiserem Eu continuo trazendo aí De Considiavo Tá Ou PFF Titan Também posso trazer Aí vocês deixam aí nos comentários aí Qual jogo vocês querem Ou alguém quebrou a perna aqui, ó Deixa eu descer aqui É o Trike O Trike acabou quebrando A perna Deixa eu aproveitar Que eu estou aqui Deixa eu encontrar Essa Essa mambainha aqui, ó Me alimentar um pouco Vou esperar ele Vou esperar ele Ele está machucado aqui, ó Vai lá Vem Acho que já se recuperou Bora seguir aí, ó 75% de Grow, hein Dar uma acelerada aqui, ó Pra eu não ficar pra trás Rapaziada Olha só que gráfico Olha só que gráfico Top Muito bom Eu achei que deram Uma otimizada também, ó O game está rodando Mais liso, né Rodando mais liso Chegamos aqui Nesse lago Bora tomar uma aguinha aqui, ó Provavelmente eu acho que não tem Barco Sushis aqui, né Ou pode ter, né Pode ter É verdade Ó, um Galen Chegou aqui, ó Galen Acabou de chegar aqui, ó Mandar amizade pra ele Beleza Recuperei aqui a A minha hidratação Bora seguir aqui, ó Nossa manadinha Nossa manadinha Rapaziada, infelizmente Eu não tenho os outros dinos Não tenho Aliás, eu não tenho nenhum dino Que possa ser comprado, né Não comprei nenhum Eu quase não jogo esse game Cadê o Trike? Ali, ó Eu só jogo com os dinos Que são gratuitos O Stegossauro aqui Eu tô jogando Porque eu assisti As propagandas, né Opa Minha estamina, mano Minha estamina Deixa eu me deitar aqui Recuperar essa estamina aqui, ó O Trike foi na frente Não quis saber de esperar a gente, mas Enfim, deixa ele ir Ele quer ir Ele que vá O Stegossauro também Tava recuperando a estamina Ficou pra trás Uma carcacinha de Parasauro Aqui, ó Um Parasauro Toma cuidado, hein, amigo O Galimimus Vem aqui, ó Fala, Galimus Vamos ir com calma aqui A estamina dele Acaba muito rápido Ele anda muito devagar Também, ó Aquele Trike devia ter me esperado Rapaziada Devia ter esperado a gente Olha lá Olha lá onde ele tá Vou dar uma acelerada aqui Que a minha estamina recuperou Será onde ele tá? Ele tá indo Migrando pra onde? Aqui é raso Não tem Sarcosurchos Bora lá Esse Tirocossauro Está lá longe já Só eu tô ficando pra trás Só eu tô ficando pra trás Vai aparecer alguns predadores aqui, ó Tô meio que enrolado, né? Bora lá Bora lá Esperança Ó Amigo, deixa essa mambainha pra mim aí, mano Deixa essa mambainha aí pra mim Chegou mais um herbívoro aqui, ó Paxe falossauro Os outros foram embora, rapaziada Foram embora Mas tá de boa, tá de boa Olha só, rapaziada Tá bem bonitinho esse game, ó Bem bonitinho Se houvesse uma... Ó Que sons De pegadas fortes são essas, hein? Rex Se houvesse uma... Uma forma de tirar Todos esses... Esses ícones aqui da tela Controles Seria bom, mano Seria bom Mas infelizmente não tem Mas dá pra ter uma visibilidade boa 90% de grow Será? Onde aquela rapaziada foi, hein? Não sei Não sei Bora lá Aqui eu tô muito no campo aberto Aqui, ó Eu vou migrar Vou migrar Vou tentar encontrar ali Aquele trike E o estiracossauro Bora lá A noite chegou aqui, rapaziada Já está bem atardinha Já Ó Tem um sarcosucho Isso aqui é uma carcaçinha De sarcosucho Eu avisei lá em cima O trike tá lá em cima E também tem Eu não sei Não deu pra ver direito Se é um Rex Eu vou atravessar Eu vou atravessar aqui, galera Vou atravessar Vou arriscar Bora lá Deixa eu ver se tem sarco De boa Beleza Cadê o trike? O trike tava aqui Ué Onde ele foi parar, hein? Lá embaixo, rapaziada O Rex Lá embaixo Eita, eu acho que tem outro ali Mano, cadê os outros herbívoros? Preciso encontrar aí, ó Outros herbívoros de peso aí Os caras me abandonaram aí, mano Não me esperaram 100% rapaziada 100% aí de grow Consegui chegar aí A fase adulta Oi, maninho Fica de boa aí, hein? Aê Fica de boa, mano Fica de boa Será que aquele ali, ó Aquele sinal é outro estego? Deixa eu ver se eu consigo subir aqui Vamos lá, vamos lá Ah, mano Não consigo Ali, ó Ali na frente eu consigo Venho em minha direção aqui, ó Deixa eu ver quem que é Tá indo embora Olha só como o mapa ficou top, rapaziada Ah, aqui, ó E aí, mano? Como é que tá? Mano, como pode esquecer? Fugiu mesmo Fugiu mesmo Fugiu mesmo da minha cabeça aí O nome desse dino Olha lá na frente Espinossauro Espinossauro Vou me alimentar aqui, ó Vou me alimentar aqui, ó Tem uma samambarrinha aqui E aqui, ó. Que isso? Criatura foi essa que passou aqui. Rapaziada, lembrando que eu jogo no emulador, tá? No emulador e no joystick. Pra quem quiser saber aí o emulador que eu jogo, é o LD Player. Emulador top, muito bom. Eu tentei encontrar outros emuladores aí pra eu jogar o The Cursed Island, mas não consegui, rapaziada. Achei somente aí o LD Player. Que deu certo. Bora seguir aqui, ó. Alguns momentos depois... O Rex aqui, ó, tá ameaçando esse Pacto Cephalossauro aqui, ó. Tá ameaçando o Pacto Cephalossauro. Ele tá aqui pedindo a minha ajuda aqui, ó. Mas eu não vou, não vou me... Não posso me meter na confusão, né, galera? Aqui a gente tem que tentar seguir o realismo. Apesar de que a galera aqui não segue o realismo. Se eu estivesse com um grupo de Stegossauro aqui, a gente se defendia. Bora lá. Deixa eles aqui, ó. É um Giga, né? Falei que era um Rex, é um Giga. Bora sair fora aqui. Vou deixar. Não vamos nos intrometer, não. Se eu estiver com um grupo aqui... Eu até que me intrometo aí pra proteger. Se eu estiver com um grupo de Stegossauro. Opa! Olha só o tamanhão! Olha! Grandão, velho! Tem outro ali. Ah, quando eu tiver uma grana, eu vou acabar comprando um... Comprando ele, né, aliás. Tomar uma água ali, galera. Tô aqui, marcando bobeira aqui, ó. Nem observei aqui que a minha água, a minha sede tá baixando bastante aqui, ó. Olha só, o dia nasceu. Olha que bonitinho, mano. Muito top. Olha. Esse game tá ficando muito top, rapaziada. Cada dia que passa, esse game tá ficando melhor. Tá melhorando mais. E isso é muito bom. Muito bom. Para o rapaziada que gosta de dinossauros aí, ó. Infelizmente. O The Isle, que na minha opinião, é o melhor jogo de dinossauros. E não é qualquer PC que roda, né? E tem muita gente que não tem o PC. Então, é muito bom aí, ó. Ter aí um game de... Um game leve, né? De celular de dinossauros. Para a rapaziada jogar. Muito bom. Será que a região F4 ainda tá movimentada? Bora tentar migrar aqui, ó. Olha lá aonde está o Trike. Eu não sei se é aquele mesmo. Eu acho que é aquele mesmo Trike. O que é que ele tá fazendo ali, mano? E onde está aquele... Esse tiracossal? Olha, ele tá batalhando ali, ó. Tá correndo atrás de alguém. Eita, olha só. Olha, olha. Ó, o Trike vai atacar. Vai atacar. Achei que ia atacar, não atacou. 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 Eita. A Holanda maior confusão aqui, galera. A Holanda maior confusão aqui. É, essa região, se eu não me engano, ela era muito movimentada. Eu não sei se era aqui. Agora ela não está mais. Parece que mudou também. Mano, deixa eu observar ali de perto aquela treta. Olha. Ah, eu acho que eles estão no combate, né? Não, ele tá continuando a bater. É, né? E eu, você, perde a amizade, né? Ah, tá querendo. Mano, olha a luta. Ele joga bem de... Desse... Olha, mano. Eliminou? Não. Vou só observar aqui. Por enquanto, ninguém está mexendo comigo. Chegou outro Trike, mano. Chegou outro Trike. E... Olha só, meu diabo. Há um Sarcosuchus lá do outro lado, ó. O Sarcosuchus. Sarcosuchus lá do outro lado. Ele vai de F, hein? O Sarcosuchus está chegando. E ele está ferido aqui. E se envolveu no combate aqui. E o Sarcosuchus, eu acho que ele está lá dentro. Vou observar aqui. E o Sarcosuchus, eu acho que eles vão eliminar ele. Eles vão eliminar ele. Bora acompanhar essa galera aqui, ó. Bora ver o que acontece. Aproveitar e tomar uma aguinha aqui. Beleza. Medo de Sarcosuchus. Medo de Sarcosuchus. Ninguém tem. Olha só. Olha lá. Sarcosuchus. Não falei? Não falei? Olha. Mano. Ah, eu quero ver. Quero ver de perto. Olha. Olha, o cara está querendo me morder aqui, ó. Estão brigando entre si? Não. Estão brigando entre si, ó. Eliminou. Olha só a treta. É, o Trak vai eliminar. Vai eliminar o Sarcosuchus. Eliminou. Eliminou, rapaziada. Deixa eu tirar um pochilho aqui. Recuperar minhas energias aqui, ó. Beleza. Vou encher o pocho. Olha que bonitinho, hein, rapaziada. Muito bonitinho. As animações estão muito boas. O gráfico. O movimento deles. Família de cerato aqui, ó. Estão de boa. Fica de boa aí, mano. Não quero atacar ninguém. Vou seguir meu caminho aqui, ó. Olha só que paisagem maravilhosa, rapaziada. Daqui do alto. Dá pra ver, olha. Olha. Dá pra ver a ilha praticamente toda. No pico alto. E esse pôr do sol maravilhoso, olha só. Tá indo embora. Chegando a noite. Deixa eu subir nesse pico aqui, ó. Acho que ele é um pouco mais alto. Vê se eu consigo subir aqui, ó. Bora lá. Bora. Opa. Para, 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 para. Nossa, mano. Achei que eu ia cair. Volta. Volta com muita calma. Muita calma nessa hora. Aí, beleza. Beleza. Olha só. Meu amigo aí, de boa. Vou me deitar aqui, ó. Ficar aqui. Admirando, observando aqui, ó. Essa paisagem aqui. Opa. Mano. O cara chegou aqui, ó. Desce. O cara chegou atacando aqui, ó. De boa aí, mano. Tá de boa aí. E, enfim. A noite chegou. E aí, ó. E eu tô aqui com um grupo de amigos. Que não são da minha espécie, mas... Tá de boa aqui, ó. E eu vou ficando por aqui, rapaziada. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, já deixa o like. Inscreva-se no canal, se não for inscrito. E ative o sininho. Pra receber as notificações dos próximos vídeos. Não perder nada aqui do canal. Muito obrigado por terem assistido. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Fui. Fui.